Ainda no Vale do Aço, horas mais tarde, mas dessa vez na cidade de Timóteo, um rapaz de 21 anos foi assassinado. O atentado que vitimou Felipe Alves de Souza foi registrado no bairro Santa Cecília e a Gisele tem detalhes desse caso pra gente. Outro homicídio, né Gisele? De acordo com a polícia, a dupla em uma moto perseguia a vítima Felipe Alves de Souza, de 21 anos, que também estava em uma moto. De acordo com os relatos que foram repassados para os militares, esta perseguição começou nas proximidades da Avenida 29 de Abril, em Timóteo, onde os populares ouviram os primeiros disparos de arma de fogo. Atingido, a vítima perdeu o controle da moto, bateu em um portão de uma casa e depois em um carro que estava estacionado em via pública. As equipes de resgate do corpo de bombeiros e do SAMU estiveram no local, mas Felipe já havia morrido. A perícia criminal constatou pelo menos 11 perfurações no corpo da vítima. A moto que se encontrava com Felipe foi apreendida e levada ao pátio credenciado do DETRAN. Agora, Nico, há a possibilidade aí do Felipe ter sido assassinado, enganado, porque a moto que ele estava era emprestada, não era um veículo dele, apesar do Felipe também já possuir passagem pelo sistema prisional. As investigações agora serão da Polícia Civil. Nico? E eis a questão, né, Gisele? A pessoa está numa motocicleta, o executor vai fazer uma execução a partir da moto e não a partir de quem seja a pessoa que esteja pilotando, né? Triste, né?